Pai, Senhor e irmãos, nós vamos dar continuidade sobre os dons, falamos na última terça-feira de alguns dons que estão registrados ali na carta de Paulo aos Romanos e agora nós vamos falar sobre os ministérios que está lá na carta de Paulo aos Efésios carta de Paulo aos Efésios, deixa eu ver, ele vai colocar para nós a linha, a gente já vai ajeitar aqui ok, Efésios capítulo 4 o autor ali coloca como dons mais pessoais, isso, não que eles sejam... não, não está na revista irmãos, nós estamos ainda, nós vamos tentar voltar para ela quando a gente terminar aqui a gente volta, mas como foi falado, uma das realizações do Espírito Santo é justamente conceder dons e aí houve aí o interesse da parte da grande maioria dos irmãos e a gente entrou nesse assunto, mas já já a gente volta para a nossa lição ali ok, só vamos terminar aqui eu quero fazer a leitura a partir do verso 7, aí os irmãos acompanhem e só para a gente ter uma ideia do que Paulo está falando aqui Efésios capítulo 4 a partir do verso 7 você encontrou? e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo por isso diz quando ele subiu as alturas, levou o cativo ao cativeiro e concedeu dons aos homens ora, o que quer dizer ele subiu, se não que também havia descido até as regiões inferiores da terra aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas ele mesmo concedeu uns para apóstolos outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus ao estado de pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo para que não mais sejamos como crianças arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina pela artimanha das pessoas pela astúcia com que induzem ao erro mas, seguindo a verdade e em amor cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor nós temos aí a expressão ou colocação do apóstolo Paulo a igreja de Éfeso a partir do verso 17 falando aqui de que Cristo levou aliás, ele inicia falando sobre a graça mais uma vez essa é a ênfase aqui em relação a questão dos dons a capacitação a graça não é só a favor e merecido mas é também capacitação para viver esse favor e dentre estas capacitações é a capacidade que vem do Senhor para exercermos ou nos exercitarmos nos dons com estes propósitos aqui que Paulo colocou que a gente não vai entrar muito em detalhes neles mas nós vamos fixar mais na questão dos dons então aqui nós temos os dons ministeriais diferente dos outros dons esses dons ministeriais aqui eles não vêm sozinhos por exemplo o ministério de apóstolo que seria hoje o missionário é aquele que tem a capacidade divina de ir para um lugar onde não há nenhum tipo de trabalho evangélico e ali abrir começar e geralmente o ministério apostólico ele ele é digamos assim auxiliado por exemplo pelos dons da fé milagre tá porque justamente vai precisar de sinais e maravilhas para que as pessoas venham e ouçam a pregação da palavra e assim sucessivamente cada um dos dons ministeriais no primeiro deles que nós temos aqui é o apóstolo ok a palavra apóstolo simplesmente ela significa enviado aquele que foi designado com uma função específica tá é deixa eu ver aqui ok exatamente tá então nós temos na bíblia três tipos de apóstolos preste bem atenção o primeiro é os apóstolos de Cristo aqueles que Cristo comissionou no seu ministério nós sabemos que Jesus tinha mais do que doze discípulos ok dentre os seus discípulos ele separou apóstolos doze ok esses são apóstolos de Cristo é comissionados pelo próprio Senhor na verdade mas o décimo terceiro que foi o apóstolo Paulo né que Jesus apareceu para ele tá este digamos assim esta categoria de apóstolo não existe mais ninguém hoje é comissionado pessoalmente por Cristo porque estes apóstolos que foram comissionados por Cristo eles também foram de alguns deles conduzidos ou dirigidos para completar o cânon do novo testamento uma revelação específica tá da palavra de Deus então nesse aspecto dentre outros por exemplo como eles andaram com Jesus viram Jesus pessoalmente foram comissionados por Jesus tá esses apóstolos comissionados por Cristo não existe mais ok alguma pergunta aqui ou não as pessoas que se denominam apóstolos hoje elas elas deixa eu ver como é que eu vou colocar aqui para não assustar o cliente é eles se autum titulam apóstolos mas eles não tem essa característica biblicamente falando ok ok tá só é esse é o primeiro grupo desse não existe mais ok é ele se autocomissionando ele deve ter se imposto a mão ele mesmo mas não é ok biblicamente falando não é é depois nós vamos ter uma outra categoria de apóstolos que são os apóstolos que foram enviados a partir da igreja primitiva tá lá no livro de atos tá lembra lá no livro de atos que deixa eu ver aqui para não para não ficar nas minhas palavras aqui isso aqui é muito importante tá irmãos porque hoje em dia tem até vice deus e aí a coisa vai por um caminho que só misericórdia atos capítulo 13 verso 1 em diante diz assim atos capítulo 3 a partir do verso 1 havia na igreja de antioquia profetas e mestres barnabé simeão chamado níger lúcio de sirene manaém que tinha sido criado com herodes o tetrarca e saulo enquanto eles estavam adorando o senhor e jejuando o espírito santo disse separem agora barnabé e saulo para a obra que os tenho chamado então jejuando e orando e pondo as mãos sobre eles os despediram então verso 4 barnabé e saulo enviados apostolói aqui no grego enviados pelo espírito santo então esses apóstolos aqui com esta categoria são os apóstolos enviados pela igreja primitiva separados pelo espírito de deus para uma obra específica um tempo específico ok esses também não tem mais agora são os missionários então todo aquele que tem a capacidade de abrir um trabalho tá com muita graça divina esse é o apóstolo esse é o enviado a bem da verdade irmãos todos nós temos essa característica de apóstolos né porque o senhor nos enviou a palavra enviar tá é a tradução na verdade da palavra apóstolo então nós somos apóstolos nesse sentido de que fomos enviados aqui ministerialmente falando o que Paulo está colocando para a igreja aqui tá não é nesse sentido de nós irmos e evangelizarmos enviados por Cristo é no sentido de um ministério específico de alguém que é separado é chamado para sair do meio do corpo onde ele está onde está congregando está servindo ao senhor e é enviado para um lugar específico sob a direção de Deus ok aquelas pessoas que recebem um chamado específico para sair e ir para outro lugar tá isso pode ainda ainda acontece graças a Deus por isso então é um ministério apostólico de gente que que é separada pelo espírito de Deus tá para um trabalho começar um trabalho entenda que isso não é não é não é uma hierarquia biblicamente falando já falamos aqui que essa questão de hierarquia romana não é neotestamentária não é do novo testamento tá só que questão de ah primeiro o apóstolo então o apóstolo é superior ao ao profeta e o profeta é superior ao evangelista o evangelista é superior ao pastor e o pastor é superior ao mestre não existe aqui grau de superioridade isso aqui são funções que o espírito distribui no corpo apenas isso amém a liderança da igreja era instituída pela maturidade espiritual então os que tinham mais uma maior maturidade espiritual conduziam lideravam os que tinham menos maturidade funcionava assim e funciona assim então não é não é cargo não é função não é posição hierárquica isso não existe a teologia do novo testamento tá a gente pode inventar isso pode lidar com isso dessa forma mas biblicamente falando não existe aqui hierarquia existe uma função que deve haver uma consideração respeito até pela maturidade que deveria ter deveria e deve existir né mas o fato de a pessoa ser separada pelo espírito tá para uma função específica deve haver uma uma consideração da parte dos demais irmãos nesse sentido ok mas não que ele vai exercer uma posição ou a partir de uma posição superior são funções tá para administrar para conduzir o corpo de Cristo tá geralmente o ministério apostólico como eu falei por exemplo a gente olha para por exemplo o apóstolo Paulo né que fazia sinais e prodígios né ou então a gente lá a gente lê em atos capítulo 2 lá que muitos milagres eram feitos pelos apóstolos tá então esse geralmente esse ministério apostólico ele é acompanhado com esses dons aí dons de curar dons de milagres o dom da fé tá justamente porque esses sinais vão atrair aqueles que não creem os que creem não precisam de sinais ministério apostólico tá tranquilo tem algum apóstolo aí ou não deve ter é o segundo ministério que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui então é o comissionado por Cristo pela igreja e os de hoje que são os missionários ok é ele mesmo concedeu é interessante aqui essa expressão porque é dar né é uma dádiva um dom uns para apóstolo outros para profetas tá esse já é um ministério mais específico também qual foi o último profeta do antigo testamento quem lembra João Batista ok João Batista tá esse foi o último profeta do antigo testamento entendendo que a partir de Jesus a palavra profética não chegava mais assim assim diz o Senhor a palavra profética chegava assim na verdade na verdade eu vos digo por que que Jesus não dizia assim assim diz o Senhor porque ele é o verbo vivo ele é a palavra viva de Deus então na verdade na verdade eu vos digo nesse momento Jesus exerce de forma plena o ministério de profeta como aquele que fala o que Deus está falando e ele fala o que Deus está falando em nome de Deus e como Deus então tudo que Jesus falou está escrito tá é o próprio Deus falando mas o apóstolo Paulo diz aqui que ele separou alguns para profetas tá a ideia de profeta no novo testamento é aquele que é capacitado para pregar a palavra onde a pregação alcança a mente e coração e transforma vidas esse é o profeta diferente de o dom da profecia é outra coisa tá esse é o profeta profeta é aquele que tem a capacidade de anunciar de pregar a palavra de Deus e a palavra é pregada com graça com unção e também ela é acompanhada com sinais e prodígios e transformação de vidas batismo com o Espírito Santo tá é então pessoas específicas no corpo são separadas para a o querigma a pregação a anunciação da palavra todos pregam todos ensinam um certo sentido sim quando você evangeliza quando você fala a respeito de Cristo não deixa de ser uma pregação não deixa de ser um ensino mas aqui Paulo está especificando pessoas que são separadas para com uma capacidade né diferente no sentido de pregar e de anunciar a palavra de Deus com poder deixa eu fazer uma pergunta para você aqui como é que eu vou para não criar a situação você já ouviu várias pessoas pregar sim ou não você consegue identificar realmente uma pessoa que Deus separou para pregar de que maneira leveza oratória que mais ah essa é a questão a oratória ela pode ajudar como pode atrapalhar a leveza também mas a graça é o fator diferencial sabe o que é graça é a capacitação de através da palavra a pessoa ser transformada eu ouço Deus falando através do pregador isso é graça sim isso isso ok exatamente isso tá deu para entender aí maravilha então vamos caminhar ah o terceiro ministério é o evangelista tá o evangelista é pregar o evangelho é uma ordenança para todo discípulo de Cristo isso é função de todo discípulo tá e de pregar o evangelho a toda criatura isso é uma ordem de Jesus agora o evangelista ah ele tem uma capacidade dada por Deus de pregar para muitas pessoas ah ou para uma pessoa e levá-la a Cristo e a partir dali aquela pessoa é evangelizar outros tantos o evangelista o evangelista também tem a capacidade de anunciar a salvação é de um com uma graça digamos assim com a capacitação que a grande maioria que houve é alcançado pela transformação do evangelho o evangelista ele tem essa facilidade sobrenatural de anunciar Jesus em todas as suas pregações você quer ver um evangelista aí que no nosso tempo embora já tenha falecido é Billy Graham você pode pegar todas as pregações dele você vai ver que ele anuncia Jesus em todas elas ele não tem uma pregação assim específica de ensino de confronto que é a mensagem do profeta a mensagem dele é evangelística ele pode pegar qualquer texto da bíblia ele vai terminar na cruz ele vai terminar anunciando Jesus e convidando pessoas para entregar sua vida a Jesus em arrependimento e fé esse é o evangelista ok? maravilha o próximo ali é o pastor enquanto o apóstolo profeta e evangelista digamos assim eles tem um ministério mais fora né da parte externa da igreja tá das portas para fora da igreja tanto porque o apóstolo ele vai abrir um trabalho se ele ficar muito tempo ali ele vai estragar profeta vai destruir tudo também tá e evangelista só vai só salvação e tá você vê como cada ministério está ligado um ao outro entendeu? então é uma necessidade o apóstolo abriu a igreja lá né deixou ele um tempo lá então dá dá lugar para o pastor agora o pastor vai pastorear vai apacentar vai conduzir estas ovelhas a maturidade ao crescimento em Cristo Jesus a função do pastor a luz do novo testamento é promover crescimento e edificação as ovelhas que foram alcançadas pelo apóstolo pelo profeta pelo evangelista então o pastor ele já trabalha mais nessa questão de firmar a fé e o compromisso com Cristo daqueles que foram alcançados vai edificar ele vai conduzir ele vai uma das funções do pastor é aconselhar é estar junto estar presente você entende isso ou não pode acontecer pode acontecer o que não pode acontecer é ter todos os ministérios né ao mesmo tempo mas pode acontecer sim por exemplo a nossa denominação por exemplo que é uma coisa que precisaria ser está gravando aí né filho depois você ajuda nós aí precisa ser trabalhado de uma forma mais consolidada pela nossa liderança é que tem pastores aí que são chamados como pastores mas são evangelistas camarada fica se ele ficar quatro anos numa igreja tá bom mais do que quatro anos ele vai estragar porque ele é evangelista ele não vai pacientar ele não vai pastorear ele não tem paciência pra isso ele não ele não ele não ele não é o pastor diferente do evangelista é ele tem aquela capacidade de lidar tanto com a ovelha madura quanto a ovelha que recém chegou o evangelista só quer número não no sentido negativo entendeu porque essa é a função dele então ele não vai ele não se segura muito nessa questão ele é muito é muito complicado pra ele então a gente tem hoje aí pastores que são pastores mas na verdade você olha você vê claramente aquela característica ministerial dele não é pastor é evangelista tem pastor aí que é profeta apóstolo abriu bota um pastor lá pelo amor de Deus porque assim como ele ganha ele perde e não é não é tanto a questão porque ele não ele não foi chamado não é o ministério dele entendeu então nós perdemos muito como igreja não levar em consideração porque isso aqui irmãos isso aqui é a base do crescimento da igreja o pessoal fica fazendo estudo fica fazendo pesquisa entendeu aí o fulano lá estudou as 100 maiores igrejas do mundo e as características que elas cresceram como é que elas cresceram aí forma um livro e traz pra né reúne todos os pastores nós temos aqui uma estratégia de crescimento da igreja isso não é estratégia isso não é direcionamento divino está aqui ó nós precisamos na verdade desse relacionamento profundo com o espírito de maneira que o espírito chegue no nosso meio como nós estamos aqui e separe uns para apostos profetas pastores e mestres evangelistas é dessa forma que a igreja vai crescer de maneira saudável dentro da mesma igreja porque eles saem do corpo então a nossa negligência nesse sentido né e isso eu falo assim mais para nossa liderança de não levarmos em consideração orientação apostólica que o espírito concedeu aos apóstolos para estruturar para organizar a igreja para que ela cresça faz com que a gente perca muito entendeu esses dias nós estávamos reunidos esses dias não já há um tempo já com os pastores e aí o pastor Wagner falando sobre essa questão de Gessel e tal e vamos lá eu vou nesse tu vai naquele pastor eu não vou pastor não vou não tenho condições eu não da porta para fora eu não sou nada não faço nada não espera nada de mim não é o meu ministério eu até posso tentar fazer e vai ser ruim eu sei que vai ser ruim a minha função é aqui dentro então a gente tem que ter essa consciência esse entendimento para o próprio andamento do corpo uma vez o irmão Roberto chegou para mim e ele disse pastor eu estou trazendo um casal dá para o senhor orar por eles conversar com eles e tal sim posso então eles foram lá no meu grupo aquela coisa toda e tal teve uma situação que eu não sublidar com e aí eu pensei dá para o senhor conversar posso posso conversar o senhor pode ir lá no Gessel não o senhor não pode o senhor não quer os dois porque o Gessel é o teu lugar filho você trabalha lá e traz para aqui eu trabalho aqui é assim que funciona qual o mais importante os dois você está entendendo ou não então nós precisamos ter essa sensibilidade irmãos olha o que o apóstolo Paulo está colocando aqui depois a gente vai voltar um pouco em Efésios da importância de não ser levado por qualquer vento de doutrina de chegar à maturidade cristã o que o pastor fez hoje aqui sobre a direção do espírito a necessidade de entendimento de compreensão da nossa identidade em Cristo tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui gente com 20, 30 anos na igreja ainda cativa pensamentos sentimentos medos mas porque se está liberto em Cristo está salvo vai morrer vai para o céu mas não vive uma vida abundante aqui porque ainda falta entendimento falta compreensão de algumas verdades que o pastor e o mestre tem responsabilidade de ensinar de instruir dificilmente o apóstolo vai fazer isso o profeta e o evangelista eles vão ministrar cura e libertação vão pregar salvação mas eles não vão te dizer qual a sua identidade em Cristo quais são as bênçãos espirituais que você já recebeu em Cristo Jesus que está lá em Efésios capítulo 1 2 e 3 porque não é função deles então nós precisamos urgentemente clamar e nos render a ação e a direção do Espírito de Deus que prepara a noiva para o encontro com a noiva para que isso funcione para que isso aconteça de fato e de verdade e então nós temos o ministério que geralmente estão associados aqui você vê que Paulo coloca pastores e mestres e alguns estudiosos eles eles não falam de cinco ministérios eles falam de quatro né mas o mestre ele ele ensina né ele tem essa capacidade de trazer esclarecimento trazer um entendimento e só que tem algumas características que o pastor tem que o mestre não tem né porque o mestre por exemplo assim ele ensina ele instrui mas ele não é digamos assim ele não tem aquela sensibilidade do pastor sabe o pastor abraça o pastor meu filho o mestre já vai assim você não viu o que está aqui ó é assim que funciona dois mais dois é quatro não é cinco nem três é direto filho porque está chorando porque você não não leu na bíblia já está ali então faz o que está ali filho você está estou desenhando aí não diferença ministerial diferença ministerial tá sentar instruir né esclarecer né é por exemplo claro que uma situação como essa por exemplo assim ó certa vez alguém numa escola bíblica levantou e disse pastor mas sobre esse assunto assim ó eu penso assim 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 o pastor pois é meu irmão você pensa assim a gente respeita aquela coisa o mestre vai dizer assim ó mas não é o que você pensa que interessa é o que a bíblia diz não é o que você pensa é o que a bíblia diz e o cristão anda de acordo com o que a bíblia diz você entende a diferença não o pastor vai fazer uma voltinha vai dar um abraço entendeu ele tá correto o mestre já vai abrir a bíblia e diz ó tá aqui você já leu lê de novo lê de novo agora vai e faz é simples assim esses ministérios olha o que paulo diz vamos lá pra efésio tudo claro aqui irmãos tudo certo então tá bom vamos lá olha o que paulo tá falando a importância é desses ministérios serem reconhecidos levados em consideração porque é o espírito de deus é o senhor que concede olha só a partir do verso 12 com vista efésios capítulo 4 12 com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço quer dizer eles precisam ser aperfeiçoados para servir melhor tá não somente isso olha o que o texto diz assim ó para a edificação do corpo de Cristo crescimento do corpo de Cristo irmãos não tem segredo fora da bíblia para o crescimento da igreja para de falar que isso não vai dar problema o exercício desses ministérios vai ajudar na edificação olha só até que todos cheguemos a unidade da fé e do pleno conhecimento do filho de deus lembra que o pastor citou aqui e conhecereis a verdade a verdade vos libertará quem é a verdade tem tudo a ver irmãos nós estamos falando então o exercício desses ministérios sobre a direção do espírito vai promover essa realidade aqui de edificação de crescimento mas não somente isso versículo 14 para que não mais sejamos como crianças você já imaginou Deus falar para você assim você está vendo aquele senhor ali ele tem 75 anos de idade vai lá pega uma chupetinha pega ele no colo e dá uma chupetinha para ele e balança ele até dormir ele vai parar de chorar vai lá faz isso você imagina Deus te dando essa ordem não não é por isso que Paulo está dizendo aqui para que não mais sejamos como crianças olha a característica da criança espiritual arrastados pelas ondas elevadas de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina é gente que não tem foco não cria raiz onde cantar mais alto onde gritar mais alto pular mais alto ele vai pela arte manha das pessoas vamos tirar um pouco das costas de Satanás porque ele tem parte nisso com certeza mas tem gente aí que usa o nome de Deus que usa a palavra de Deus e o exercício desses ministérios vai nos proteger dessas pessoas coisa mais fácil hoje é ser pastor apóstolo é pai 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 póstulo é pai póstulo a quarta pessoa da trindade vai vendo aí nós recebemos uma família em uma de nossas igrejas uma família irmãos machucada sabe que veio de um determinado ministério só para você ter uma ideia Lá, depois do batismo Você não tinha mais que chamar o pastor de pastor Tinha que chamar de pai Vai vendo Uma família Bem estruturada, financeiramente Mas vivendo de forma miserável Por quê? Porque se a esposa fosse comprar uma roupa Ela tinha que perguntar para a mãe Que era a esposa do pastor Se ela poderia comprar aquela roupa Porque a mãe ia orar e pedir a direção do Espírito de Deus O irmão, vou trocar de carro Tendo condições, não, não Eu tenho que perguntar para o meu pai Para se o pai revelar, deixar Eu compro e que carro que é Não posso comprar o carro que eu quero, não Entenda uma coisa Escute e preste atenção que eu vou falar para você O maior engano É o engano religioso E a maior cadeia Espiritual, emocional e mental É a cadeia religiosa Isso cativa, irmãos Biblicamente sim, né irmão A irmã colocou perguntando aqui Se não é considerado como seita Mas tem como nome de evangélico, né Então assim, ó Quando uma liderança É, história de louco, né pastor Quando uma liderança vai além daquilo que está escrito Não caminhe junto Não vá junto Não vá junto Um cego guiando um cego, ambos vão cair Você entende isso? Olha só o que diz o texto aqui, irmãos Pela artimanha das pessoas Pela astúcia com que induzem ao erro Aí vai dizer assim, ó Mas seguindo a verdade em amor Seguindo a verdade em amor Verdade e amor Não são antagônicos na Bíblia Se complementam A falta de um Caracteriza o falso ministério Um espírito que não é o espírito de Deus Só amor Só verdade Não Essas duas coisas andam juntas Guarde isso Amor e verdade na Bíblia andam juntas Não há divórcio entre eles Eles não se contrapõem Não militam entre si Amor e verdade Verdade e amor Alguém uma vez chegou pra mim e disse Pastor, por que o senhor disse que eu ia pro inferno? Porque eu te amo Mas isso é amor É, o contrário disso não é amor É ódio Amor e verdade Verdade e amor Olha só Seguindo mais Seguindo a verdade e amor Cresçamos em tudo Em tudo É o crescimento pleno Espírito, alma, corpo, mente Tudo Nós não seremos salvos Ou não formos salvos Não estamos salvos De maneira fracionada Deus quer só minha alma Meu espírito Não Já tem os anjos lá, irmão É todo o nosso ser É a totalidade do nosso ser Crescer em tudo Ó Naquele que é a cabeça Cristo Não é crescer numa religião Não é crescer numa denominação, irmãos É crescer em Cristo De quem todo o corpo Bem ajustado e consolidado Pelo auxílio De todas as juntas Segundo a justa cooperação de cada parte Efetua o seu próprio crescimento Para a edificação de si mesmo Em amor Aí está a igreja de Cristo Dessa forma Então nós podemos ter entre nós aqui Nesta noite Apóstolos Profetas Evangelistas Pastores e mestres Espírito de Deus Olha para nós Nesse momento E separa Então eu peço para que você Se mantenha aberto A ministração do Espírito de Deus Já terminou meu tempo? 9 e 10 já? Eu não terminei ainda Passa mais aí Faça favor Para mim Pessoal da mídia Faça favor Isso Dons ministeriais São para os crentes Vocacionados Ou seja Os escolhidos e chamados Para o ministério Serão a linha de frente da igreja Realizam a obra do ministério Servem perante a congregação Não somente seus dons Mas a sua pessoa Em toda a sua totalidade Foi dada por Cristo A igreja Eu acho fantástico isso aqui Porque ele começa assim A graça foi concedida A cada um de nós Segundo a medida Do dom de Cristo Ele vai falar dos ministérios São pessoas também Que são como dádivas do Senhor Para o corpo de Cristo Para a edificação Para o crescimento Para conduzir a maturidade Amém? Então Eu peço para que você continue orando Buscando O seu dom Se você já sabe Qual é o seu dom Peça para que o Espírito de Deus Te direcione Para você colocá-lo em exercício Aqui Nós precisamos Você precisa E ore para que o Senhor Levante os cinco ministérios Aqui na igreja Amém irmão? E lembre-se o seguinte Antes de Geralmente quando a gente Começa a orar Os primeiros a serem levantados Somos nós Não existe aquela coisa Senhor levanta Apóstolo que não seja eu Levanta pastor que não seja eu Ok boa pergunta Os dons ministeriais É uma coisa mais Digamos assim Mais específico Você pode até buscar O que que acontece A partir daqueles dons pessoais Que nós falamos semana passada Que na verdade são dons do Espírito É apenas uma 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 nomenclatura Para diferenciar É A medida que nós vamos Desenvolvendo esses dons Pode acontecer De chegar Ao ministério É como por exemplo Paulo fala Por exemplo assim Sobre o diácono Se ele se destaca Ele amadurece Ele pode ser levado A presbítero Que são funções Distintas Mas ambas funções Trabalham também Para edificação Do corpo de Cristo Então a medida que A pessoa vai crescendo Vai amadurecendo Se desenvolvendo Nos dons Ela pode ser separada Para o ministério sim Que geralmente Isso acontece Geralmente isso acontece Alguma pessoa Elas vai Ela vai Ela Por exemplo Eu Eu lembro Quando estavam ministrando Sobre dons Na igreja onde eu estava Na igreja metodista E eu não tinha muito entendimento Eu recém estava chegando Aquela coisa toda E o pastor Não você tem que orar E pedir para Deus E Deus vai te mostrar E eu na minha Simplicidade Eu orei Aí pedi para Deus Senhor Tu tens um dom Para mim aí Me mostra Na tua palavra Eu vou abrir a Bíblia Aqui Tu vai me mostrar E eu abri a Bíblia Abri assim Bíblia mancia Assim Romanos capítulo 15 Verso 16 15 e 16 Para que seja ministro De Cristo Eu não entendi nada Nada Para que seja ministro De Cristo No sagrado encargo De proclamar o evangelho E tal 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 Meu Deus O que é isso Aí fui lá Falar com o pastor Pastor Eu estava orando Abri a Bíblia E eu creio que Deus Falou comigo nesse sentido Aqui Deus está te separando Para ser pastor O que é isso Pastor Aí ele mais ou menos Me explicou A partir dali Ele começou a me colocar Em algumas funções Porque o que acontece Aqui nós vamos Caminhando para o final Todo dom Primeiramente Ele é Subjetivo Deus fala comigo É interno Eu tenho uma experiência Com o Espírito de Deus Deus fala comigo Ok Mas ele não é Só subjetivo Porque o dom Foi dado Para edificação De quem Ele tem que ser Objetivo A igreja tem que ver Esse dom em mim Eu não tenho que forçar A igreja Acreditar que eu tenho Esse dom No exercício natural Do dom Debaixo da graça divina A igreja tem que ver Em mim Esse dom Então ele é Subjetivo E ele é Objetivo também Isso é Importantíssimo Porque tem gente Aí que Diz que tem Uma experiência A gente não pode negar Experiência é experiência Mas quando você vai ver Na prática não tem Não é aquilo ali Mas quer porque quer Entendeu E aí a igreja não vê Então se a igreja não vê É porque Alguém errou nessa história E com certeza O Espírito Santo Não erra Amém Feche seus olhos Fale com Deus Especificamente Sobre este assunto Que o Espírito de Deus Está nos conduzindo Qual o seu dom Qual o seu dom Você já sabe Você está exercendo Você não sabe ainda Espírito Santo Consolador Amado Espírito da verdade Que nos guia Toda a verdade Que nos ensina Todas as coisas O Senhor Jesus Cristo O Santo distribui Ministérios Neste lugar Levanta apóstolos Profetas Evangelistas Pastores Mestres Para o aperfeiçoamento Para a edificação Para a maturidade Desta igreja Nós te pedimos Te revela através De sonho De visão De profecia Através da pregação Através do ensino Da tua palavra Fala A cada mente E cada coração E nos levanta Como uma igreja Que é Centrada em Cristo Dirigida por ti Firmada na tua palavra E que anda Para a glória Do trino Deus Assim nós oramos Agradecidos E certos Do teu agir Em nome de Jesus Amém E amém Que o Senhor Te abençoe E você que trouxe a oferta Pode colocar No gasofilagem E você que trouxe a Que o Senhor Que o Senhor Do teu agir Que o Senhor Que o Senhor E você que trouxe a orcar Que o Senhor Te abençoe Chega E o Senhor Te abençoe O que é isso?